O jornalista Tiago Tessaro representou a equipe que produziu a reportagem Sesc e Senac Atuam para Transformar Vidas, veiculada no programa Agenda 1010, apresentado por Karine Martins na Rádio Selenauta. Além de Tiago, Edson Onayser ajudou na produção com a edição de Fabiano Marangon. Neste ano, o tema do prêmio foi Sistema Fecomércio Sesc e Senac Paraná, 75 anos transformando gerações. Para as modalidades de fotojornalismo, jornalismo impresso, webjornalismo, rádiojornalismo e telejornalismo.